Nossa, o cara é cruel, hein? Não, agora... Ah, deixa pra... Uuuuh, Dubov. Dubov, depois de jogar uma Índia do Rei, quem é que o Chess.com me fornece aqui como rival? Danile Dubov, the greatest hit. É rápido, veloz e furioso. Ele é Danile Dubov. Sexta-feira. E aí, Mr. Dudu? Mr. Dudu? Vai, Mr. Dudu. Você tá muito le posicione? Muito le posicione, Mr. Dudu? Vou tomar, sim. Sei que é invenção. Com esses caras, é melhor, às vezes, jogar um negócio mais diferentóvis que aqui. Abrir a coluna F, fazer umas palhaçadas assim. Mas pra ver se dá uma confusãozinha, né? Ah, a posição tá interessante. Vou jogar um... Negócio é não pendurar, porque pendurar eu ia ficar muito triste, né? Não, ainda tem esse, ainda tem esse. Não é pra criar pano. Ainda não tem nada. Ok. Tudo certo. Tranquilo. Ele é favorável. Ok. Vamos lá, na ala da dama. Ele quer jogar o F4, né? É, tá interessante aqui isso aqui. Eu posso tomar de peão, inclusive, né? Tomar de dama é o que tem que ser feito, né? Porque estragar demais a minha estrutura aí também complica, né? Abrir ali. Vamos jogar pela coluna P. Tá? Damos o plano. Ah, do Bob. Do Bob. Mr. Bilbov. Ele vai tentar um G5 hoje. G5 é interessante. Tá. Do Bob, você calculou tudo mesmo aqui? Você vai dizer que você é o samurai asteca aí que calculou tudo? Tudo plus. Sério isso? Você calculou tudo. Entendi. Cara, tá cheirando mal essa posição dele. Eu vou ser bem sincero, viu? Cheirando um futum aqui horroroso. A posição dele está fedendo. Mas pode ser que agora é a minha que está fedendo, né? Eu estou assim, tentando ir para o mate aqui. Sei lá, na louca mesmo. Olha aí. Olha o nível de insanidade. Será que é correto jogar assim contra Danile do Bob? Também aceitou o F8 aqui. Só para lembrar os concebos aqui. Estou na louca aqui. Não importa. Ganhar ou perder essa partida. O importante é jogar com alegria. Deve estar perdido, viu? Nossa. E daí? O H3 é chato para caçamba aqui. Ah, ele ameaçou... Ameaçou o tema de mate. Ameaçou o mate. Como que eu defendo esse mate aqui? Ameaçou check e mate. Quer dizer, check e mate. Tem alguma defesa aqui? Oh, my goodness. Não tem defesa? Tem? Tem defesa. E lascou, hein? Levei Matias. É. E joga direitinho, né? Fica para nós. É um rapaz forçado aí. Joga direitinho esse Daniele. Lascou aqui. Caramba, não tem jogada aqui. É. Foi para o breve. Ah, tá bom. Não arrependo do que eu fiz, não. Foi uma partida divertida. Não tem defesa nenhuma mesmo, sério. E dano F4 eu perco, né? Jogar dano H3 e depois... Mas tem esse aqui ainda, vai. Ai, mas tem esse. Nossa, o cara é cruel, hein? Não, agora... Me refutou bem. Parabéns, Daniele. Tá bom. Mandou bem, mandou bem. Vou abandonar antes do centro. Tá, caiu o tempo. Rapaz, mas será que não ficou interessante numa hora, não? Tá, ó. Por exemplo. Quando tomei aqui, tomou. O computador sugere Dama G6. Mas o lance que eu fiz não é ruim, não. Aqui que eu fiquei lá, eu podia ter feito um sólido Cavalho F8. Mas que não é sólido o suficiente. Porque, por exemplo, essa posição aqui que eu não gostava, entendeu? O que o computador manda aqui? G6. O computador manda jogar assim. É, eu tô melhor aqui, né? Eu tô entrando... É o computador da igualdade, não é? Tá, eu não avaliei isso bem. Mas o que eu fiz aqui? Será que tá tão errado assim? Ah, agora eu fiquei mal. Com muita lei. Nossa, tô perdidaço com o Dama F7 aqui. Ah, ele ameaçou mate. Quem perguntou aqui o que acontece com o Dama F4? Eu vou jogar Dama F4, duplex. Tá bom, eu inventei moda aqui. Nessa posição eu tinha que... Assim, o lance que eu pensei quase cheguei a fazer era Cavalho F8, né? Mas eu não gostava desse cenário aqui. Mas avaliei errado, obviamente, né? Avaliei errado. Mas aqui, outro cenário que interessante que ele poderia fazer era esse, né? Ah, aí agora eu fico ganho. Ah, o computador fala que eu tô ganho aqui, completamente ganho. Não, ele iria jogar esse. Aí Dama... G5? Não, G5 é o tipo de lance que nem vai passar na minha cabeça aqui. G5. Isso aqui é piada, né? Mas tudo bem, foi uma partida legal. Ele ganhou bem, ganhou merecidamente. Foi boa. Me puniu, né? Fazer o quê, né? Tá, e deixa eu ver um pouco antes aqui. Eu fiquei melhor, né? Aqui, de maneira bem clara e objetiva, eu tô melhor. Minha estratégia até esse momento foi correta. Depois que... Vocês viram. Tá, e deixa eu ver se o meu plano aqui... Nossa, o computador fala que depois de... Tô F8. Tô F1, tô F1. Tô F8, eu tô muito ganho aqui. Tô tipo, o Van tá decisivo aqui. Não era difícil ver isso, né? Tipo assim, se ele jogar esse, só de curiosidade. B3? Ah, porque tem aquelas ideias. Por exemplo, né? Digamos, se ele... Se ele jogar A3, o cavalo vai lá e vai tomar em B2 um dia. Se ele tomar, tem essa ideia. Nossa! Tá, e sobre a abertura, o planinho que ele fez foi Samambaia, né? O tempo inteiro, né? É. Fiquei bem. Ó, foi assim. Vamos ver o lado positivo da parada, né? Fiquei bem, né? Com a parada do jogo, eu tava bem. Depois que eu fiz cagada, né? Ah, deixa eu ver se tomar de F foi... É, não é o lance que o computador gosta, mas ele aceita. Ele aceita. Eu não joguei mal, não, viu? O planinho dele foi bem ruim, né? Pra nós. Bem ruim esse plano aí. Cavalo G3. Que isso aí. Bem... É. Então eu tava indo bem. Comecei bem aqui a partida. Terminei. Operado contra o do bota, né? Flander. Ah, eu pensei em tomar de peão. O computador aceita. É, aqui eu dei mole, né? Essa jogada, realmente, é bem mais lógica, né? Porque se eu trocar as torres, Naut, Cavalo e Dama aqui pra cada lado, é bem melhor. Porque a estrutura dele tá muito linda. Mas tá bom, tá bom. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.